Construa um diagrama de equilíbrio entalpia versus composição para o sistema benzeno-tolueno a 1 atm. Informações adicionais são fornecidas nas tabelas 1 e 2. Assuma que a entalpia de mistura é desprezível. Então, temos aqui duas tabelas. Na tabela 1 são fornecidos os dados de equilíbrio líquido-vapor para o benzeno em função da temperatura na pressão do sistema, 1 atm. Na tabela 2, temos os valores médios de entalpia de vaporização para os componentes puros e os calores específicos médios para o líquido e para o vapor dos componentes puros. Aqui temos os dados do problema. Não teremos entalpia de mistura, por isso o valor é igual a zero. O benzeno é o componente mais volátil e, por isso, chamaremos de componente A. Temos os dados de equilíbrio composição-composição para o benzeno, as entalpias de vaporização, HFG, para o benzeno e para o tolueno, e os calores específicos médios para o benzeno e para o tolueno, indicados aqui na forma de CP do líquido e CP do vapor. O problema pede para construir o diagrama entalpia-composição a partir dos dados fornecidos no problema. Um diagrama de entalpia em função da composição é construído pela linha de vapor saturado, que é a linha de ponto de orvalho, e pela linha de líquido saturado, que é a linha de ponto de bolha. Então, basicamente, o que precisamos fazer é determinar a entalpia do vapor saturado, HV, e a entalpia do líquido saturado, HL, em diferentes temperaturas. Portanto, iremos complementar a tabela 1 adicionando mais duas linhas, uma para os valores de entalpia do líquido saturado, HL, e outra para o vapor saturado, HV. Em cada temperatura, o líquido de composição X estará em equilíbrio com o vapor de composição Y. Portanto, em cada temperatura, a composição X é usada para determinar a entalpia do líquido saturado, e a composição Y é usada para determinar a entalpia do vapor saturado. 80,1 graus Celsius é a temperatura de ebulição do benzeno puro, e 110,6 graus Celsius é a temperatura do tolueno puro. Por isso, a 80,1 graus Celsius teremos X igual a Y igual a 1, indicando o benzeno puro, e a 110,6 graus Celsius teremos X igual a Y igual a zero, indicando a ausência de benzeno e, portanto, o tolueno puro. Vamos iniciar a resolução determinando os valores das entalpias do líquido saturado, HL. Como temos uma mistura, cada componente terá uma contribuição no valor da entalpia, que será a função da fração de benzeno e da fração de tolueno nessa mistura. Além do mais, teremos ainda a entalpia de mistura, que no caso do nosso problema será igual a zero. A determinação da entalpia depende de um estado de referência. Para facilitar os cálculos, podemos optar em estabelecer como estado de referência o líquido saturado na temperatura de 80,1 graus Celsius. As temperaturas de equilíbrio variam desde 80,1 até 110,6 graus Celsius. Ao estabelecer 80,1 graus Celsius como temperatura de referência, quando o X for igual a 1, a entalpia do líquido saturado será do benzeno puro. E como usaremos a temperatura de ebulição do benzeno puro, não haverá variação de temperatura aqui em ambos os termos da equação. Portanto, a entalpia do líquido saturado será igual a zero. Importante ressaltar que poderíamos usar qualquer valor de temperatura de referência, desde que essa temperatura seja fixada para todos os cálculos envolvendo temperatura de referência. Iniciando com a primeira temperatura a 80,1 graus Celsius, teremos um líquido de composição Xa igual a 1. Como temos uma mistura binária, Xb será igual a zero. E conforme anunciado antes, a entalpia do líquido saturado nessa temperatura será igual a zero. Usando o segundo valor da temperatura da tabela, 84,9 graus Celsius, o líquido é composto por 78 mol por cento de benzeno, Xa igual a 0,78, e 22 mol por cento de tolueno. Encontramos uma entalpia do líquido saturado igual a 694,3 kJ por quilomol. Agora, para o terceiro valor de temperatura, 89,8 graus Celsius, o líquido terá no equilíbrio 58,1 mol por cento de benzeno e, consequentemente, 41,9 mol por cento de tolueno. E, por isso, encontramos uma entalpia do líquido saturado para a mistura de 1.459,6 kJ por quilomol. E, fazendo isso para todos os valores da tabela, teremos as entalpias do líquido saturado para cada ponto no equilíbrio. Esses são os valores que serão usados na obtenção da linha de ponto de bolha do diagrama. Agora, precisamos da entalpia do vapor saturado para plotar a linha de ponto de orvalho. Essa é a parte mais sensível da resolução, porque precisaremos determinar as entalpias de vaporização para o benzeno e para o tolueno, considerando a mesma temperatura de referência que usamos para calcular as entalpias do líquido saturado. E isso deve ser feito porque as entalpias de vaporização fornecidas no problema se referem às temperaturas de ebulição normal dos componentes. A temperatura do benzeno puro é igual à temperatura de referência adotada, 80,1 graus Celsius, enquanto que a temperatura de ebulição do tolueno puro é 110,6 graus Celsius. Como a temperatura de ebulição normal do benzeno é igual à temperatura de referência, não precisaremos corrigir a entalpia de vaporização para o benzeno. Se formos tentar corrigir, chegaremos ao mesmo valor fornecido no problema, 30.820 kJ por quilomol. Mas, para o tolueno, sim, precisaremos corrigir, já que a temperatura de ebulição do componente puro é diferente da temperatura de referência. Substituindo os valores, encontramos uma entalpia de vaporização corrigida igual a 34.223,6 kJ por quilomol. Com isso, podemos calcular as entalpias do vapor saturado para cada temperatura da tabela, semelhante ao que fizemos para a entalpia do líquido saturado. Para a primeira temperatura, com yA igual a 1, yB igual a zero, ou seja, para o benzeno puro, a entalpia do vapor saturado será igual à entalpia de vaporização do benzeno puro. Observe que, para o líquido saturado, usamos os valores de x fornecidos na tabela. Agora, para o vapor saturado, usaremos os valores de y. Fazendo o mesmo para a segunda temperatura, com yA igual a 0,9 e yB igual a 0,1, obtemos uma entalpia do vapor saturado de 31.642,7 kJ por quilomol. Depois, para a terceira temperatura, com yA igual a 0,777 e yB igual a 0,223, obtemos a entalpia do vapor correspondente. E, repetindo o procedimento para as demais temperaturas, conseguimos preencher a tabela em relação aos valores de entalpia do vapor saturado. Agora, basta usar os dados de composição do líquido x para cada valor de entalpia do líquido saturado HL, e os dados de composição do vapor y para cada valor de entalpia do vapor saturado HL, no mesmo gráfico que iremos obter o diagrama entalpia-composição. Mas a construção do diagrama será feita na parte 2.